O final de semana do Equador foi de eleição. O candidato Daniel Noboa, de 35 anos, foi eleito presidente do país neste domingo, com 52% dos votos, no segundo turno das eleições. Ele vai ser o presidente mais jovem da história do país. Noboa vai assumir um mandato atípico, que começa em dezembro, com o mandato ainda a confirmar, e vai durar até maio de 2025. Isso porque Daniel vai completar o mandato do presidente Guilherme Olaço, que dissolveu a Assembleia Nacional e convocou eleições antecipadas em meio a um processo de impeachment, sob acusação de corrupção. E com o fim das eleições, também se encerra a violenta campanha equatoriana que foi marcada pelo assassinato de um dos candidatos e ameaças do narcotráfico. Quem parabenizou Daniel Noboa foi o presidente Lula. Pelas redes sociais, Lula expressou o desejo dele de trabalhar pelo bem-estar do povo e de atuar no desenvolvimento de relações bilaterais da América do Sul.